Tem jogador no radar do nosso clube atlético paranaense, e é um atleta que na minha avaliação chegaria, pegaria a camisa e seria titular de forma incontestável, numa posição em que há carência no elenco rubro-negro. Roda aí, furacão, porque eu vou responder a pergunta pra você. E aí, quem vai ficar com o Mina, hein? Fala, galera! Beleza? Fala, Cap! Estamos chegando pra mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre contratações. Tem informação importante pra você que é inscrito no canal, tá chegando, dá o likezinho, já se inscreve, manda pra geral, compartilha nos grupos. É o Fala Cap tá na área e o Fala Cap estará quinta-feira que vem no jogo contra o Criciúma em Curitiba. Eu vou tá aí, lá pelo Boulevard, vou obviamente entrar no estádio, assistir o jogo, espero que com uma vitória, né? Porque são três jogos consecutivos, passando vergonha, e espero que o Atlético ele possa se recuperar. Bom, espero não, velho. Se não ganhar do Criciúma em casa, aí é comunicado oficial, fechamos as portas, porque desculpa, todo respeito ao Criciúma, faz um campeonato interessante até aqui, voltou da Série B pra Série A, mas lembra aqui que há quatro anos, por exemplo, aproximadamente, o Criciúma tava jogando a Série B do campeonato local, do campeonato catarinense. E aí depois mudou a gestão, a parte administrativa, recuperou e tal, mas tô só fazendo esse preâmbulo aqui pra deixar bem claro que o Atlético tem a obrigação de vencer o Criciúma semana que vem. E eu vou levar o meu pé quente até a Ligarena, no Petralhão, no estádio Mário Celso Petralha, beleza? Bom, gente, tô aqui pra falar também pra KTO, tem uma informação importante, se tem informação importante, a KTO tá comigo, que a KTO é parceira do Falacap, meu cupom tá aqui, você que é inscrito, ó, kto.com, clica no botão, registre-se, coloque seus dados, 30 segundos você mata isso aí, coisa rápida. E aí quando aparecer cupom promocional, blum, coloca aí KP20, você me ajuda e ainda ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Gosta de mim? Gosta do Falacap? Se cadastra que você fica na manteiga e ainda pode ganhar uma bufunfa. Meus amigos, é o seguinte, hoje é um vídeo um pouco mais curto, que eu não vou ficar aqui alongando pra fazer você perder tempo aí, criando expectativa, que se tem uma coisa que eu odeio, odeio e nunca vou fazer, é ficar criando ilusão na cabeça do torcedor. Recentemente, até pela crise técnica que o Atlético vive dentro de campo, alguns membros da Fanáticos conversaram com o Alex Leitão. Alex Leitão, deu uma sumida, sou far, sou good, eu mesmo brinquei, sou terrible, né? Falou que ia falar com o Falacap, ia dar entrevista pro canal, sumiu. Leitão, quando o Atlético tava em hype, vencendo os jogos, e aí? Quer lanche de costela, lanche de não sei o quê? E aí? E agora que o Atlético precisa de alguém com respaldo pra que possa explicar pro torcedor o que tá acontecendo com o clube, que simplesmente era líder do Brasileirão, começou a derreter na Copa Sul-Americana, expectativa de uma melhor campanha, de repente vai jogar playoffs. Pô, tá brincando, velho. Cuca, que agora vieram com alguma informação, e a gente obviamente respeita a informação dos colegas, que o Cruzeiro poderia ter sondado, que ele poderia sair, assim, eu não vejo sentido nisso. Eu sou um cara que vem batendo muito no trabalho do Cuca e não tem nada a ver, porque no passado você foi contra, não, cara, eu quero o Atlético forte, quero o Atlético brigando por títulos, quero o Atlético ganhando jogos. Agora, você começa a ver um catado em campo, eu vou cornetar, como cornetei o Osório, como cornetei o Wesley Carvalho, como cornetei o Turra, mesmo o Atlético vencendo jogos. Eu aqui no canal falei, quando o Atlético foi campeão de forma invicta com o Turra no campeonato estadual, eu peguei, vibrei, gostei do título, é claro, né, qualquer título é maravilhoso pro meu clube, time de coração, mas eu alertava. O nível de desempenho não está bacana. Quando o Atlético começar a pegar a realidade, vai cair na realidade que não vai conseguir vencer jogos. Até fizemos uma fase interessante de grupos, o Grupo da Morte, na temporada passada, mas depois foi um verdadeiro fiasco, principalmente aquele segundo semestre catastrófico com o Wesley Carvalho. Bom, vamos lá, gente. Informação importante pra você no canal. Yermina. O Alex Leitão deixou até mesmo, não digo nem vazar, mas conversando com membros da torcida organizada, que o Atlético vai ao mercado, o Atlético vai às compras na janela de meio do ano, vai reforçar o time e um desses reforços chegariam pro sistema defensivo. E sim, há carência de bons atletas nessa posição. E estamos falando de Yermina. Eu consegui apurar a informação que o Atlético tem interesse na contratação desse jogador, porém, a concorrência é gigantesca. O torcedor do Atlético, ele brinca muito assim, ah, o Atlético tem interesse, mas os valores assustam. Realmente, o Atlético tem uma dificuldade de gastar dinheiro em contratações. Gente, o gol custa caro. Time bom custa caro. Jogador bom não é barato. É caro. Basta ver aí. O Palmeiras, pra reforçar o seu elenco, gastou dinheiro. O Corinthians, que tá aí endividado até as tampas, gastou mais de 100 milhões de reais no primeiro semestre. De forma irresponsável, contratou mal, muitos não deram certo, mas o Atlético, gente, já tem uma base, tem inteligência, tem experiência. Chega o momento de, basta de ser o campeão do superávit. Tem uma hora que você tem que usar esse dinheiro, que veio a mais, e de forma muito bacana, administrativamente falando, pela diretoria, que eu aplaudo, só que tem que gastar, gente. Um time bom, competitivo, que vai brigar por títulos, não é todo ano que a gente vai conseguir montar um time um pouco mais modesto, como 2019, e ganhar uma Copa do Brasil. Pra ganhar um campeonato brasileiro, por exemplo, você tem que ter elenco. E pra ter elenco, você tem que ter bons jogadores. Pra você ter bons jogadores, você tem que gastar dinheiro. Ah, mas o Atlético tem gestão responsável. Sim, não tô falando pra ser irresponsável, mas um clube que ele é o, entre aspas, campeão do superávit todo ano, chega uma hora, velho, que você tem que pegar e abrir a carteira, deixar o escorpião sair e gastar o dinheiro. E gastar o dinheiro com nomes corretos. E R Mina é um jogador que interessa. Eu conversei com uma pessoa muito próxima no Mina, que me garantiu que Atlético Paranaense, Cruzeiro e Botafogo são os três times do futebol brasileiro que foram pra cima do staff do jogador. Eu acho que o Atlético faz o movimento correto. É um ótimo jogador. Ainda um jogador que não tem aquela experiência em relação à idade. Tem 29 anos e é R Mina. Não sei se vocês vão lembrar, no Palmeiras ele passou aqui em 2018. Aí ele foi pro Barcelona. Isso aí, Barcelona da Espanha. Everton da Inglaterra, Fiorentina. E tava no Cagliari, que termina o contrato dele neste meio do ano. E a informação, quando eu falo meio do ano, meio do ano no nosso calendário, fim da temporada europeia. E ele não vai ficar no Cagliari. O problema... E aí é o problema. É que eu conversando com essa pessoa próxima a ele, o que me foi passado é que o interesse do jogador não é retornar ao futebol sul-americano nesse momento. O Mina entende que ele tem bola pra continuar no futebol europeu. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro momento, a prioridade do atleta é ouvir propostas de outros clubes do futebol da Europa. Caso essas propostas não sejam vantajosas, o staff vai conversar com times brasileiros. O Botafogo, até mesmo essa pessoa me passou, eu não sei quando vai ser a reunião. Eu não sei. Eu perguntei e nem a pessoa sabia. Mas falou que teria uma reunião já pré-agendada ou agendada com o Botafogo nos próximos dias. O Botafogo vai ao mercado, vai tentar contratar esse jogador. E a gente sabe que, dinheiro por dinheiro, o Atlético tem pra caramba por uma gestão responsável. E o John Texter, que é o irresponsável, que deveria ser banido do futebol brasileiro, tamanha absurdo aquilo que ele levantou, que estava com fraude, corrupção, manipulação de VAR e tal, é um grande chorão, pra falar a verdade. Ele é um chorão. A Leila Pereira tem razão, ele é um bocó. E o futebol brasileiro é um circo, que permite que o cara fique aí apontando o dedo em coisas que não existem, existem só na cabeça dele. Enfim, eu acho que o Atlético, em relação ao John Texter, em relação ao próprio Cruzeiro, que chegou agora com essa nova gestão do Pedrinho, que vai gastar uma bica e deve fazer um time forte pra sequência da temporada, o Atlético desses três times é o que está mais atrás na briga pela contratação do Mina. Mas eu acho que, pelo menos, torcedor, eu sei que não adianta você ficar flertando com o jogador e o jogador acabar não jogando no Atlético. Mas pelo menos que o Atlético comece a buscar jogadores do tamanho do Atlético. Vou dar um exemplo aqui. Nada contra o Dioril, mas quando foi sondado, eu falei, quem é esse jogador? E eu aqui no canal entrevistei jornalistas mexicanos que cobrem o Dioril há muito tempo e os caras trouxeram aqui uma característica assim, assado, só que é um jogador desconhecido. Jogador desconhecido, o Atlético precisa de realidade. Chega de aposta. Chega de ficar apostando em jogadores que ninguém conhece e tal. Eu acho que o Atlético fez muito bem isso recentemente no mercado. Apostar em Zappelli, em Léo Godoy, que foi muito bem, no próprio Esquivel, show de bola. Só que chega o momento que você precisa ter panca. Chega o momento que você precisa, na escalação, os seus adversários olharem. Vai ser difícil passar do mim, né, rapaziada? As águas dos caras é boas, vamos tentar fazer assim. Você tem que preocupar o outro lado. E o Atlético tem carências na sua posição na parte do ataque. Jogador pelos lados do campo. Trouxe o Benítez recentemente, pouquíssimo utilizado pelo Cuca. E talvez nem ganhe mais essa rodagem necessária, que eu entendia que seria importante para o jogador. Na própria criação, no setor de meio campo, o Zappelli, alguém tem que colocar uma tomada 220 nele, que ele está morto, ele está dormindo. Eu acho muito bom o jogador, com uma qualidade e potencial gigantescos. Mas é um atleta que não dá para a gente depender de um cara que vai despertar. Quando vai despertar? Em jogo grande tem que estar desperto sempre. E às vezes está aqui, naquele marasmo dele. O Atlético precisa se reforçar no ataque, principalmente pelos lados do campo. No meio campo, setor de criação. Na volância, eu acho que está ok. Nas laterais também, Esquivel, Fernando, seguram. Matos, eu não curto muito como lateral. O Léo Godói, que não está jogando aquele futebol que eu esperava ainda, mas ok. E a zaga? O Atlético tem que se reforçar na zaga, no meio e no ataque. Principalmente pelos lados do campo. Eu acho que, se o Atlético conseguisse fechar a contratação do Mina, seria um golaço. Um golaço, um cara que chega a uma realidade, experiência europeia. Jogador de Copa do Mundo, bom na bola aérea, rápido, apesar da altura de 1,95m. Seria um zagueiraço para o Atlético. Mas, infelizmente, a concorrência é muito grande. E eu acredito, sim, pelo meu filho, que o Atlético está bem atrás na corrida pelo Mina. Mas, pelo menos, está mirando no cara certo. Botafogo e Cruzeiro, com mais dinheiro, talvez, nesse primeiro momento, para gastar na pedrada, estejam à frente do Atlético. Mas, pelo menos, o Atlético manifestou interesse. Conversa com o staff do jogador. E agora é aguardar. Se não pintar nenhuma proposta vantajosa do futebol europeu, que eu, sinceramente, acho que ela até vai chegar, o Mina pode, depois, olhar com bons olhos para retornar ao futebol brasileiro. E aí, meu chapa, é briga de cachorro grande. É Botafogo, é Cruzeiro e Clube Atlético Parmense que vão brigar por essa contratação. O Atlético trabalhando nos bastidores. Poucos nomes são ventilados. Poucos nomes são colocados na roda. O Atlético se fecha bem e eu espero que, na janela do meio do ano, no mínimo, um zagueiro, um meia e um atacante pelos atos, caras bons, possam chegar. E não me venham com todo o respeito que me merece. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso daqui a pouquinho, tá? Eu vou falar sobre o Pulga, jogador do Ceará, que o Atlético está tentando contratar. É isso mesmo. Eu vou num próximo vídeo aqui no canal falar muito sobre isso e eu espero vocês aqui no Falacap, sempre com likezinho, compartilhando geral e pergunto pra você. Você acha que o Mina seria uma boa contratação pro nosso furacão? Eu sim, seria 10 de 10. Cara que chega, tem rodagem internacional, muito bom jogador, conhece o futebol brasileiro, pega a camisa, não sente o peso, joga e vai dar resultado. Agora, jogador bom custa caro. Clube Atlético Parmense já passou da hora de você deixar um pouquinho de lado pra ser campeão do Superávit, pra voltar a ser campeão dentro de campo. Porque, infelizmente, nesses últimos poucos anos, a gente vem colecionando alguns vexames. E o torcedor quer o time campeão de Copa do Brasil. Um time que possa brigar até o fim por campeonato brasileiro. E por que não, pelo treino da Sul-Americana, apesar do nosso vexame recente? Tem que contratar time bom custa caro, gol custa caro, time organizado custa caro. Ou coloca a mão no bolso, ou, infelizmente, é mais uma temporada sem grandes expectativas. O torcedor, vejam só, no ano do centenário. Até a próxima. Fala K e KTO juntos aqui no canal. Tamo junto.